Olá meus amigos, Deus abençoe você, tudo bem com você? Muita paz, muita alegria, muito amor no seu coração. Obrigado mais uma vez pelo carinho, viu? Obrigado por nos aceitar na sua casa, obrigado também por se deixar transformar pela palavra do Senhor. João capítulo 8, de 21 a 30, Jesus vai para o Pai. Jesus apresenta a fé como um presente de Deus. Ela vivifica, torna a vida dinâmica e nos faz olhar para além de nossas dificuldades. Com ela podemos suportar com mansidão muitos sofrimentos, porque ela nos torna firmes e fortes. Por isso, Jesus nos convida a crer pelas suas palavras de obras, pelos seus ensinamentos e curas. Ele dá, de fato, testemunho do Pai e mostra como o Pai é bom. Voltar para o Pai é saber da missão confiada aos apóstolos, que darão continuidade ao seu projeto de fazer o coração de Deus amado e conhecido. Pense bem, nós também somos convidados a continuar a missão de Jesus. Jesus volta para a casa do Pai não porque desiste da humanidade, pelo contrário, porque nos diz, agora é a vez de vocês, auxiliado pelo Espírito Santo, agora é a vez de vocês de colocar em prática tudo aquilo que eu ensinei. Então cabe a mim, cabe a você, colocar em prática e darmos continuidade às palavras e obras de Jesus. Agora eu quero convidar você a segurar bem e firme o copo de água porque lá do céu, sobre ele e sobre você, vamos invocar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora e todos os anjos e santos de Deus, desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus amigos, sobre os enfermos e sobre esta água, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Amém. Amém.